Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shelly. Tá esperando alguém? Alguém matando na porta? Oxe. Calma aí, já vai. Já vai. Olá. Oi. Você tava esperando visita? Não, não tava. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tem uma cartinha. Deixa que eu vejo. Dá licença, viu? Obrigada. Para Gabriel e Shelly. Somos nós. Gabriel e Shelly, eu serei a sua melhor visita. Ou será que não? A má notícia é que sou exigente. Boa sorte. Assinado Ambecas. Como assim? Exigente? A visita é exigente? Tudo bem, fica à vontade, vem, entre. Deixa que eu ajudo com a mala. Eu pego a mala. Vem andando. Não consegue? Apesar da mala, hein? Não consegue, né? Pera aí, Gabi. Não precisa pegar no colo. Você nem me pega no colo ou vai pegar a boneca? Quer dizer, Ambecas. Não arrasta no meu chão, viu, querida? Que arranha. Senta no sofá. Fica à vontade, tá bom? Senta aqui, ó. Isso. Senta aí. Dobra as... Tudo bem? Tá bem? Não consegue dobrar. Quanto tempo, hein? E aí? Veio passar uns dias? Não sei. É... Legal. Como tá a sua família? Não sei. Acho que deve estar tudo bem, né? Acho que sim, né? Ela falaria. Acho que sim. A gente precisa arranjar coisas pra fazer com ela. Com certeza, Gabi. Eu acho que a gente pode levar ela pra passear em algum lugar. Vamos fazer isso. Mas assim, essa roupa que ela tá, eu acho que tá um pouco exagerada, né? Vamos escolher uma roupa melhor pra conseguir levar ela pra passear com a gente. E a gente vai levar ela pra onde? Bem, já que é uma visita, né? E a gente não esperava, né? Então assim... Chegou todo de repente. Não tem almoço pronto, nem nada. Nem avisou? Não, nem se me avisasse. Eu também não ia ter, né? Eu não tenho. E olha que eu tô aqui todo dia. Então talvez a gente possa levar ela pro cinema. Pro cinema. Uma boa ideia. Boa ideia. Mas essa roupa pro cinema... Talvez a gente possa colocar uma outra roupa nela antes de sair, que tal? Boa, vamos fazer isso. Vamos. Vamos. Vem pra cá agora. Pera, Gabi. Gabi, calma. Ih, acho que saiu o braço dela aqui, hein? Saiu? Saiu. Ai, gente... Opa. Deixa que eu empurro aqui, ó. Coloca o braço dela de volta. Vamos vindo. Vamos vindo. Vamos levá-la pro estúdio, Chico. Vamos. Ai, me chutou. Cuidado. Cuidado. Gabi, saiu o braço dela de novo. Desculpa. Vamos levar por partes. De repente fica mais fácil, tá, querida? Vem. Calma aí. Ai, pera. Pera, Gabi. Peguei. A cabeça. Gabi, ela tá sem braço agora. Eu não consigo... Tirou a cabeça. Caiu. Bom, então a gente vai trocar ela, porque esse daqui tá too much pro cinema. Muito, muito, muito. Ai, óculos escuros pra ir pro cinema. Gata, não precisa. Tira isso. Começando com o cabelo rosa. Vamos trocar o cabelo... Rosa, não. Só eu que tô de cabelo rosa já. Ela não. Ela pega outra. Aqui. Pronto. Azul. Azul, não sei. Sabe o que ela fica parecendo? Ela fica parecendo a menininha do... Divertidamente, olha. Ah, ficou legal essa peruca azul. Gostei também. Vamos tirar esse casaco de pele. Vamos. Até porque tá muito frio e eu que vou usar. Nossa, mas você já tá de blusa? É, eu tô com frio. No cinema não faz tanto frio assim. Então acho que a gente pode ir pra uma pegada um pouco menos fria. Não, faz frio sim, Gabi. Inclusive pode... Essa blusa pode ser boa pra ela. Não, não. Deixa a minha blusa. Eu vou colocar uma... Ai, já sei. Que tal isso aqui, ó? Essa é boa. Mas sem tirar a calça. Vai fazer uma composição. Você acha? Acho, quer ver? Vamos fazer um teste. E rosa com azul combina, né, Gabi? Coloca o bra... O que você tá fazendo? Vou pôr no braço. Boa ideia. Olha, eu coloquei uma manga. Coloca a mão aqui, ó. Listo. Ah, tá funcionando. Ai, não consigo. Impossível. Impossível. Ixi. Aê, destroncou, mas voltou pro lugar. E aí, Gabi, o seu? Você já pôs? Já pôs, sim. Ai, não ficou legal? Ficou um look interessante até. Ficou tipo um babadinho aqui, ó. Gostaram, gente? Se não gostou, tem outra ideia também. Dá pra fazer uma amarradinha aqui do lado, ó. Legal, né? Legal, legal. Ah, tudo que eu tiro agora. Isso aqui. Aqui quem? Claro que não, Gabriel. Se ela vai pro cinema, ela pode ir de uma maneira divertida, ó. Ninguém vai no cinema assim. Não. Aqui. Não, deixa ela ficar divertida. Põe a peruca. Isso aqui a gente põe aqui. Acho que até ficou bom, viu, gente? Ficou muito bom. Acho que a gente já pode seguir pro cinema. Com certeza, já podemos seguir pro cinema. Então vamos lá. Vamos. Agora vamos para o carro. Agora ela vai atrás, né? Vai atrás, questão de segurança, né, Chi? Aham. Abre a porta aí. Essa é a visita mais incômoda que já... Desculpa, viu? Eu não sei se ela tá ouvindo. Já caiu. Ela tá se desmanchando. Tem que dar um jeito, porque ela já não tá mais aguentando esse canal, viu, Rafa? Eu não suporto mais. O braço dela caiu. De novo. Isso. Vai, vai. Tem que ir sentada. Pera, a cabeça dela saiu pra... Não pode ir com a cabeça pra fora. Que susto. Cabeça pra fora não pode. Vai, com a cabeça pra dentro. Tem que pôr a cabeça pra dentro. Vai. O vestido dela. Esse negócio aqui dela atrapalha. Calma, põe a cabeça pra dentro. Isso. Agora acho que vai, hein? Aí, tá estragando meu carro, Gabi. Olha aí. Pronto. Aê. Deu certo? Deu certo. Super certo. Pode fechar. Tem certeza que ela tá bem segura? Aham. Não. Desculpa, querida. Ai, não achou o botão certo. Socorro, travou. Ai, meu Deus, travou mesmo. Cinema! Uhul! Nossa, mas eu podia dirigir mais rápido, né? A gente não vai chegar nunca nessa velocidade. Ah, você vai adorar, viu? Esse filme que a gente escolheu. Esse filme é muito legal. É muito legal. Acho que é aqui, né? Vamos sentar aqui. Primeiro, não, dá o segundo. Vamos no primeiro. Não, vamos no segundo. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Pra mim é primeiro. Primeiro, segundo. Não, primeiro, segundo. Não, pra mim esse daqui é o primeiro. O que você acha? Não sei. Coloca nesse andar. Boa! Cuidado. Agora é só sentar. Não, não pode ficar em pé. Senão você vai atrapalhar o pessoal. A galera vai começar. Senta, senta. Ela não consegue. O pé dela tá enroscando aqui. Mas não pode fazer isso. Aí. Não pode colocar o pé no pouco da frente. Não pode colocar o pé na poltrona. Vão reclamar. Vão. Põe mais pra trás. Cuidado com a cabeça. Não, pera. Senta. Assim. Põe de lado. Mas no meu colo? Mas aqui não, né, Chi? Não, pera aí, Gabi. Deixa ela aqui no meio mesmo, assim, ó. O braço dela saiu. Põe aqui, ó. Ajuda, garota. Ai. Quase ela me agride. Põe no meio aqui, Gabi. Meu Deus. Vai. Deixa ela aqui. Faz assim. Atrapalha menos quem tá na frente, né? Atrapalha menos. Tá, pode ser. Mas... O quê? É que eu queria sentar aí do seu lado. Aqui, do meu lado? É. Ixi, pera aí. Vamos colocar ela. Passo pra cá? Pra cá. Isso, pera. Aqui. Não, mas... Põe pra cima, vá pra cima. Aqui? Aí. Agora vem. Só que começa a atrapalhar um pouco aqui, ó. Tá atrapalhando? É, tá. Vai me dar uma dor aqui na coisa, entendeu? Mas você não vai sentar aqui? Eu vou sentar aí? Senta aqui. Tá. Ficou aí. Ai. Mas é que a gente não tá ainda do lado um do outro, né? Era pra ficar do lado um do outro. Deixa que ela fique aqui. É que ela... Ela que fica pra lá, é. Tá. Vai. Converte, então. Isso, agora sim. Não. Ah, tá no meio. Você mexeu, mexeu, deixou no mesmo lugar. Então vem pra cá. Não, eu vou... É aí. Eu vou pra aí. Não, eu vou pra aí. Tá. É melhor eu ir também? Não, imagina, aqui, ó. Leva aqui mais pra lá. Mais pra cá? Não, senta. Senta. Não, Xiii. Ah, pra aí. Vem pra cá. Ela tem que vir mais pra cá. Não, senta você pra cá. Não, ela vai mais pra lá e você vem pra cá, entendeu? Aí, pronto. E aí, tô gostando do filme? Não é bom, né? É legal mesmo. Oi. Por que ela tá te abraçando? Não, eu... Por que você tá do lado dela? Por que eu não tô do lado dela e você tá do lado de cá? Você colocou... Ou ela vem pro lado de cá também? Vamos trocar. Ela vai pra aí? Ela vai pra cá. Põe ela pra cá pra não atrapalhar. Não, põe ela aqui. Assim. Agora sim. Que isso? Palhaçada ficar... Também acho. Também acha? Não, mas você continua do lado dela. É pra ela ficar do lado de cá e você do lado de lá, entendeu? Ela vai pro lado de lá. Não, então tem que separar. Não é pra ficar do lado, não. Vem. Vai mais pra lá. Você vai pra lá. Mas... E ela fica... Aí. Você continua não estando do meu lado. Amor, você vai sair como uma prima? Que prima? Como uma prima que veio lá do campo? Não! Não vai sair com prima nenhuma. Quem te deu permissão pra estar andando? Ela vai lá embaixo. Pronto. Agora sim. Meu Deus. Ah, leva o seu braço. Bem melhor. Acabou! E esse foi o nosso dia com a Ambecas. A Ambecas é uma visita um pouco... É difícil. É difícil de lidar. Porque ela é meio durona, não fala muito. Aí a gente não tem muita ideia do que ela quer, né? Mas enfim, a gente espera que vocês tenham gostado. Escreve nos comentários outras ideias. Se você quer que a gente leve a Ambecas pra outro lugar, escreve nos comentários, tá? Muito obrigada, família Gatti, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!